é apenas sema acabou a água baixou ea ceva começou eu quis chegar aqui num ponto de pesca aqui top top de linha só porque não é aqui que a minha ceva não aqui é a ceva do pastor mas é um messias aqui trazer uma canoa na água para eles pescar eu vim aqui só dar uma força uma mãozinha aqui pra eles colocar a canoa no rio como é que tá aqui eu vou pegar a canoa no rio eu vou pegar a canoa eives eu vou pegar a canoa no rio tá aqui tá aqui eu vou pegar a canoa eu vou pegar a canoa no rio E aí E aí E aí batendo tá né comendo a risca por cima da água